Esterlândia é mãe de duas meninas, mas foi somente depois da segunda gravidez que descobriu que poderia ajudar outras crianças com leite materno. Eu fui buscar auxílio, porque eu estava com o peito muito empedrado, tinha bastante leite, para que eles me auxiliassem na amamentação. Aí eu descobri que eu podia fazer a doação e que eles buscavam o meu leite em casa, que é muito prático, né? Catarina é doadora de leite materno desde que a filha, hoje com um ano e sete meses, era recém-nascida. Para ela, não há satisfação maior na vida. Eu me sinto bem feliz mesmo, porque eu ajudo ela e bebês que a gente nem conhece, que lutam pela vida, então é uma honra para a gente doar. Goiás conta hoje com mais de 300 mães doadoras. Elas abastecem bancos de leite da capital, Anápolis e Planaltina. O Banco de Leite do Hospital Materno Infantil em Goiânia é o centro de referência e conta com mais de 50 doadoras. Atualmente a gente está numa fase considerada boa e estamos conseguindo suprir a necessidade do Hospital Materno Infantil. Mas, assim, sempre deixando claro que todo tanto é pouco, porque assim, a quantidade de crianças que estão nesse estando é sempre crescente, então todo tanto é pouco, precisamos da doação dessas mães, até mesmo para ajudar outras unidades neonatais. Para facilitar a vida das mães, o Corpo de Bombeiros busca em casa o leite armazenado em potes de vidro e congelado. A Cabo Ronilde faz esse trabalho há cinco anos. De certa forma, estamos salvando vidas também. A mãe tem aquela disposição, o amor que ela tem em distrair o leite, armazenar. E vamos na casa dela buscar uma bem na semana, é muito gratificante. Na semana em que se comemorou o Dia Mundial de Doação de Leite Humano, mães doadoras foram homenageadas e tiveram a oportunidade de trocar experiências. Mulheres que salvaram vidas doando amor. São bebês que já estão lutando pela vida tão pequenos e pensar que o nosso leite pode ajudá-los, né? E a família deles também, né? Porque eu imagino se fosse ela, né? Precisando também. Tchau, tchau.